A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos sentir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, sexta-feira, da 15ª semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, Mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, Aqui está quem é maior do que o templo. Se tivésseis compreendido o que significa Quero a misericórdia e não o sacrifício, Não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação Os fariseus não deixavam de criticar Jesus e tudo aquilo que ele e seus discípulos faziam. Não perdiam uma oportunidade de apontar e colocar defeito nas ações daqueles que desrespeitassem a lei. Acima de tudo e de qualquer coisa estava a lei. E assim julgavam Todos aqueles que não a praticassem com o máximo rigor. Jesus os questiona Qual deve ser a verdadeira lei? Somos assim convidados, por esta meditação, a nos percebermos, certamente, em algum momento, podemos agir como os fariseus. Isso acontece quando ficamos a prestar atenção aos detalhes das ações de outras pessoas. Como se vestem, como falam, como vivem, com quem vivem, onde vão, como vivem ou não vivem a fé. São tantas as coisas e atitudes que podemos reparar e até julgar na vida do outro, como se soubéssemos o que é certo e o que é errado. Isto é ser um fariseu. Podemos e devemos, logicamente, cuidar de nossas vidas, buscando fazer o certo, vivendo nossa fé e a justiça dignamente. Isto é o certo e é o que Jesus espera de nós. O que não nos cabe é analisar e julgar a outros, sermos verdadeiros novos fariseus. É muito fácil ver defeito dos outros e dá até para se fazer isto usando como referência a lei ou a Bíblia. Exatamente como os fariseus, correndo o sério risco de se usar a Bíblia com uma leitura ao pé da letra, num fundamentalismo. Jesus alerta aos fariseus em sua época e a nós hoje que não é isto o que Ele quer de nós, nos chamando à misericórdia, ao amor. Esta é a lei que Jesus encarna e nos ensinou e que espera que vivamos. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Um ótimo dia na paz do Senhor! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto